Mano, o impossível aconteceu, cara, o negócio é o seguinte, eu quero, eu quero, eu quero, mano, o negócio é o seguinte, rapaziada, mano, é, velho, o negócio é o seguinte, não é logueiro, não tem problema, o negócio é o seguinte, eu estava aqui conversando com a, é, com a rapaziada aqui, conversando tranquilamente e tal, a gente tava dando uma resenhada, eu tô pegando fragmentos, vocês podem ver que eu tô com 5 mil e pouco, que eu ia despertar a Rumble, e mano, o que aconteceu, os caras vieram o Factory e começaram a gritar, mentira, 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 e aí o menino pegou a drago, mas eu vou falar, não, peraí, peraí, não, mano, se você quer, pode ficar, não, eu quero, mas ela é sua, não precisa, é só se você quiser me dar, não tem problema, se você quiser, pode comer, vai, é porque é tipo assim, rapaziada, a fruta é do menino, se ele quiser me dar, eu aceito, não, mas eu, ah, você quer dar ela, então, eu aceito, gente, foi o Miguel que ganhou, e cara, eu vou ganhar uma dragon, não vou não, nossa, aí que cara tentando pegar, velho, que cara safado, olha, olha, que pilantra, tentando roubar, olha, os caras tentando roubar, mano, eu vou comer, que antes que aconteça, ai, mano, eu vou trocar a minha Rumble por uma dragon, velho, mas eu vou trocar com gosto, eu posso gritar, senão o meu vizinho vai reclamar, meu Deus, mano, eu não acredito, cara, eu peguei, eita preula, meu Deus do céu, peraí, eu vou dar um presente pra ele também, vou girar, vou girar uma fruta pro Miguel, vou girar uma fruta pra ele, aqui, ó, veio uma light, caramba, mano, nem acredito, rapaziada, mano, eu tô com a dragon, mano, usa algum ataque, usei, pronto, mano, eu nem acredito, rapaziada, mano, parece que é, parece que é um sonho, mas tipo, peraí, deixa eu ver, eu queria entender por que que eu não tô conseguindo ouvir o som, pronto, agora sim, mano, eu estou ouvindo barulho, e isso está me fazendo bem, cara, eu nem acredito que eu ganhei uma dragon, mano, eu ganhei uma dragon, rapaziada, eu ganhei a dragon, tipo assim, muita gente quer ela, porque, tipo, basicamente, ela é a fruta mais, vamos dizer por assim, mais cara do jogo, mas, cara, ela é difícil de, tipo assim, de upar, pelo que todo mundo tá falando, então, ó, ela não é loguia, então, tipo assim, eu vou ter que usar aqui da, da observação, como vocês preferirem chamar, e o negócio aqui vai ser difícil de upar, né, mas a gente tenta, a gente, a gente tenta dar um jeito, ela não é uma fruta boa pra se farmar, então, assim, isso já é algo que eu quero deixar bem claro, e foi, é, avisado desde o princípio, e, cara, eu, quem, quem tá me ajudando aqui, ó, o, é o Felipe, obrigado, Felipe, e, cara, o negócio é doido, velho, eu tô com a fruta no máximo, então, tipo assim, isso é o máximo, é, que, que vai dar, não vai dar, tipo assim, pra dar mais dano do que isso, vamos dizer assim, a não ser que eu up a maestra, mas, mano, eu não acredito que, tipo, mano, eu tô com uma dragon, tipo, obviamente, graças ao Miguel, que se não fosse ele, eu não teria, talvez um dia eu teria, né, mano, mas não agora, até porque eu não tava esperando, e, cara, isso é muito bom, porque eu posso trazer conteúdo pra vocês, entendeu, mano, tudo isso, eu mostro e eu trago pra vocês, então, tipo assim, mano, isso aqui foi mais pro conteúdo, isso aqui, tipo assim, não, eu não peguei, tipo assim, pô, talvez no momento eu acho, não, o meu objetivo era despertar a Rubble, é, falou, obrigadão, e, mano, se não fosse ele, talvez, tipo assim, não, que nem eu disse, eu não, eu não, de fato, eu não conseguiria, pera, 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 eu vou, eu posso voar, Nossa, mano, que da hora, rapaziada, nem acredito nisso, mano, nem, nem acredito, velho, ô, mano, felicidade, mano, ô, muito feliz, cara, É, é a fruta mais cara do jogo, em tese a mais rara, mano, nunca, nunca imaginei que eu ia conseguir uma dessa, mano, peguei, velho, peguei, tipo, que nem eu disse, graças a vocês, e, mano, isso daqui tudo é pra poder gerar conteúdo pra vocês, o negócio, pra desbloquear a bicha, mano, o negócio é embaçado, o negócio não é fácil não, velho, e matei, o negócio não é fácil não, mano, Ó, eu acho que ele tá de dragon também, o, o, ai, esqueci o nome dele, o, o Felipe, é Felipe, isso, pronto, 85, nossa, só 150, eu ganho o próximo ataque, mano, ô, o negócio é louco, viu, e apareceu o Sia, eu vou lá, vou lá na Seabish, mano, tipo assim, agora eu não sei se a dragon, é, se a dragon desperta, eu, mano, eu não manjo nada de dragon, nada, 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 Então, tipo assim, agora, mas será que se eu ativar eu vou mais rápido? Acho que não, é, não faz diferença, eu não sei se a dragon desperta, se vale a pena despertar a dragon, mano, eu quero testar muita coisa aí, e eu tô bem feliz mesmo por ter pegado a dragon agora pra poder testar, trazer esse conteúdo pra vocês, e, mano, só vral, eu já tô chegando aqui, já toma, Toma! Nossa, alguém fish, acho que ninguém pegou o negócio do, do barba negra, é, acho que o negócio do barba negra é mais pra frente, mas, cara, que rolê, hein, mano, que negócio da hora, hein, velho, deixa eu aumentar minha vida, que já, já o negócio fica louco, e, mano, hum, agora eu posso voar, I believe I could fly, I believe I could touch the sky, mano, eu posso mudar, depois eu vou mudar, acho que eu vou colocar um vermelho, sei lá que coisa eu vou mudar, e, eu nunca imaginei que eu iria pegar a dragon, mano, agora, agora, pelo menos o objetivo que eu vou tentar fazer com ela, é tentar upar ela o máximo possível, é tentar ficar, tipo, com ela o mais forte possível, e depois trocar ela, eu não sei se, tipo, ela pode ser considerada a melhor fruta do jogo, eu quero que vocês comentem aí, o que que vocês acham sobre a dragon, eu agora, nesse momento, eu não posso dar uma opinião, até porque eu ainda, é, não pude testar, não tirei pvp, não, eu só simplesmente tive a dragon, tenho a dragon, né, graças a, a o Miguel, tá, deixa eu usar aqui, 89, a gente tá upando até legal, mano, tem aquele medidor de fúria, que eu não sei o que que aquilo ali faz, mas significa alguma coisa, bom, a gente tem que sempre fazer isso, ih, não matou, porque senão eu tenho que usar dois ataques, eu ia acabar de falar isso agora, eu tive que usar de qualquer jeito, nossa, já, e, enquanto isso, a gente já tá upando, tipo assim, não é a melhor fruta pra up, é, a, a rumble que eu tava também não era, a diferença é que a rumble, pelo menos, era a loguia, a, a dragon, ela é zoan, então, tipo assim, né, mano, a gente já vê a diferença por aí, porque zoan, a gente toma dano, então, independente, a gente vai tomar dano, então, velho, bagulho louco, nossa, não acertou, deixa eu juntar os dois aqui, ó, cara, upar, assim, sendo ajudado, é muito fácil, mano, nossa, minha vida se derreteu, mano, nossa, tomei muito, 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 muito dano, mano, agora vem algumas dúvidas, será que tem alguma coisa pra despertar na dragon, será que a, nossa, será que a dragon desperta, será que não, eu não sei, velho, não sei, não sei, depois, qualquer coisa, a gente pode pegar a rumble, mano, a rumble deve aparecer na loja, eu vou começar a juntar mais a grana, vou juntar também mais fragmentos, que daí, tipo assim, eu tenho mais tempo pra poder juntar os fragmentos, até porque agora com a dragon, mano, eu posso, sei lá, velho, é... fazer mais outras coisas, não sei, mano, eu não sei o que eu posso fazer, eu quero ir mais ride com a dragon, eu acho que, de fato, não tem como despertar a dragon, porque agora eu tô pensando em não ter ride da dragon, toma, nossa, já upei mais um level, caramba, o negócio aqui tá, tá fulminante, hein, bom que eu tô upando tudo na vida, já tô até com 6.245 de vida, já que eu não sou mais logia, ou logia, como muita gente prefere chamar, de qualquer forma, eu vou tomar dano, então, né, a gente, a gente virar, pera aí, já tomo combão, dragão, matou, ó, coisa linda, rapaz, deu pra dar uma boa upada já, velho, vou pegar uma logia, tadinho, ele, mano, ele vai, ele vai se livrar da... é que depois, quando você pega a fruta, mano, eu acho que, tipo assim, ah, mano, se eu tenho a dragon ou não, tanto faz, depende muito da ocasião, o que que vai ser melhor pra você, eu acho que daí depois vai muito da ocasião, por exemplo, eu entro um rapaz hoje, mano, que eu, não, eu vou mostrar pra vocês, se vocês acharem que não é, ele, ele, ele provavelmente vai tá vendo esse vídeo, mas, mano, olha isso aqui, velho, o cara tem 9.760 de bom, tipo assim, ele tem 9.760.000 de recompensa em cima dele, mano, eu fiquei, tipo assim, mano, chocado, velho, o cara, tipo assim, mano, ele falou que a melhor fruta pra ele é a Buda, então, tipo assim, mano, fruta varia muito de pessoa pra pessoa, do que cada um acha, da situação, e, mano, imagina esse cara que já tá todo desbloqueado, tudo com os negócios padão, mano, ele, tipo assim, o cara vai, 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 vai ir aos poucos, por exemplo, eu mesmo, eu desbloquearia tudo, mano, tudo que tem pra desbloquear, eu desbloquearia, e, mano, ainda tem fruta que eu nem usei, tio, tem fruta que eu nem, nem cheguei a testar, a Dark, por exemplo, que a Laura liberou lá no canal dela, eu nunca testei, mano, nossa, eu quero ver, eu quero ver, quando eu pegar, liberar o 150, mano, eu quero, eu quero ver a próxima, a próxima habilidade, toma, Bicudão, ó, tô level 117, pelo menos eu quero mais um ataque, mano, se eu conseguir dar um combo, já, já, já ajuda, velho, mano, o cara tá de, eu acho que ele tá de super 1, é, acho que é super 1 mesmo, toma, rapaz, toma, toma, aí, ó, já, foi os dois, caramba, mano, eu já tô quase lá, hein, rapaziada, perguntaram que eu levei que eu tô, eu vou responder aqui, é, eu ainda não tenho tanto bonde, que era um negócio que eu tava comparando aqui, com a rapaziada, eu não tenho tanto bonde ainda, até porque eu nem fui ficar tentando matar os outros, ou sei lá, ficar fazendo qualquer outro tipo de coisa, então, depois, isso daí eu urto, isso daí depois eu desenrolo, ó, nos dois, não, não destruiu o outro não, mano, mas ele tomou o knockback, tá, mil, 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 tá, é, 126, falta só, mas, 24, tadinho, morreu, mano, Felipe tá, mal me ajudando aqui, morreu, mano, ó, fiquei com dó, velho, fiquei com dó, é, ele perguntou se ela é de estar na loja, é, aí, é bem pesado, mano, tá de dragon, e o que tá, na loja tá smoke, nossa, não, mano, não, por quê, ou, o cara trocou, mano, o cara trocou, ah, tá, ele tem a dragon com robux, mano, ele consegue pegar a qualquer momento, que cara, safrado, porque, rapaziada, uma coisa é, quando você compra a fruta com robux, você pode voltar toda hora com a fruta, que ela nunca, nunca desaparece, mano, até porque o Daniel pensou, mano, se pagar mó caro na fruta, pra ter ela com robux, e ela desaparece, é, zoadaço, 133, eu quero pelo menos a segunda habilidade, porque depois, o negócio engrossa, depois o negócio fica muito difícil, mano, 136, nossa senhora, o negócio tá indo, hein, só mais 14 levezinho, só mais 14, é, tem que desenrolar na maestria, mano, seria difícil, opa, assim aqui, mano, nossa, e você tem sim, porque, mano, não tenho, não tenho auxílio nenhum, cara, tipo, aqui eu ainda consigo me virar, por causa da, da logue e tal, não tomo dano, mas mano, tomando dano, usando uma habilidade, igual aqui, nossa, eu ia sofrer, hein, é, o Felipe tá sendo meu anjo da guarda, nesse momento, 143, véi, tu não quer ir na outra ilha, não? É, se bem que, eu não vou ter logueia mesmo, é, não, falando pra pensar, não compensa eu ficar aqui, eu não vou ter logueia mesmo, tipo assim, eu tava me segurando aqui, porque eu não, a minha logueia funcionava, e aqui, tipo assim, não, é, agora não vai funcionar, então vale a pena a gente ir, vamos matar só mais 4, e vamos, 145, o negócio tá indo, o negócio tá fluente, 146, só com mais 4 de maestria, 147, e um level up, mas eu falei pra ele derrotar só mais 4, e vamos, eu peguei a missão de novo, véi, ai, ai, João, você é uma vergonha da profissão, toma, 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 nossa mano, só mais um, um de maestria, véi, 150, chegou na hora de testar, é, não era isso que eu tava esperando, but, né, bom, eu acho, que o próximo lugar que dá pra gente ir, que é o lugar que a gente tem que ir, é lá no barco, lá no barquinho, eu acho que o próximo lugar de up, já é lá, não é em nenhum outro lugar, é aqui, então mano, o negócio é, é a gente vir pra cá, mano, lararim, larararará, lararará, 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 nossa, já tô indo, cara, esse barco, ele é muito, ai, eu não, nossa, eu não fiz uma missão, mano, ah, mas não dá nada, eu vou perder o XP, mas não dá nada, véi, nossa, nossa, que porcaria, mano, vacilei, velho, cheguei, galera, gostou da Dragon, que eu te dei, amei, e mano, é aqui, rapaziada, é aqui, aonde eu vou, eu vou upar, deixa eu só pegar a missão, quantas, quantas, quantas missão dá aqui, 23 milhão já, nossa, tem um ectoplasma, nossa, caramba, mano, tem muita coisa que eu tenho pra fazer, ó, pera, 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 meu Deus do céu, a Dragon é o crime, véi, nossa, meu Deus do céu, bom, mano, agora, que a gente tá de, de Dragon, eu só tenho a agradecer, principalmente agradecer ao Miguel, mas rapaziadinha, é isso, esse foi mais um videjão de Bloxfruit, espero que tenham gostado, se gostou, não se esquece de deixar aquele likezão, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, tchau, 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 tchau,